Fala meu povo, tamo junto e misturado mais um vídeo aqui com muita alegria trazendo o pedalboard dos inscritos que pode ser o seu também se você mandar ele aqui pra mim, medida de um marcio arroba hotmail ponto com manda que a gente vai comentar ele aqui com certeza e sem demora vamos direto ao ponto aqui para o Ricardo Júnior ele manda esse lindo, coisa linda, Ricardo Júnior grandão, inclusive Ricardo Júnior já mandou aqui pedalboard pra gente vamos ver aqui o que ele fala no e-mail, ele fala que gosta muito do canal e não perde nenhum vídeo, obrigado obrigado aí Ricardo Júnior, espero continuar ajudando aqui, espero que meus vídeos de pedais aqui continuem ajudando e que traga sempre coisas boas aí pra vocês, eu fico inclusive muito feliz porque ele mandou aqui em 2022 o outro pedalboard dele, eu estou vendo aqui o pedalboard dele agora já com algumas modificações e bem legal ver o pedalboard de vocês evoluindo, vamos lá, aparentemente ele começa ali no afinador da Coco muito legal, logo após ele vai para o SP Compressor que é um ótimo compressor, muita gente conhece o SP Booster e o SP Compressor, tem também o BP Booster e o BP Compressor, são ótimos pedais, no caso aí ele está usando esse compressor ele tem, se eu não me engano, uma chave ali normal e uma chave que dá um punchzinho no agudo, tá ali embaixo, vermelhinho, ele tem esse pedal aí de volume da Rotone, é um ótimo pedal também logo após ele vai para o Tube Screamer, o clássico aqui, sempre aparece, né, pedal de drive aí com aquele som meio valvulado, ele está usando aparentemente antes aí, né, dos outros drives então ele usa o Morning Glory, que seria um primeiro estágio, depois do Tube Screamer então ele está usando o Tube Screamer realmente para empurrar os outros pedais de drive dele aí para algumas situações nas músicas, né, esse Morning Glory aí é da Berdinase, da marca brasileira logo após ele vai para o pedal da Kaline aí, o Pure Sky, que é uma simulação do Team Overdrive, né pedal também aí muito legal, que muita gente gosta, baratinho, né, bem mais barato do que o convencional não que seja baratinho, depois ele vai para o Jet Driver aí, da Ibanez, um pedal um pouco mais nervoso pedal bem no estilão aí, é britânico, né, e depois ele vem para o Punch Box, que é um pedal da Furman um pedal também mais nervoso, tá, ali em cima vamos para o El Nano, esse pedal lindo aí de booster é LPB1, se eu não me engano é Line, não sei o que lá, booster, tá, pedal de booster comum com somente um knob ali para você girar, inclusive o knob grande que você consegue girar com o pé ao lado dele aí, né, entre o compressor e o booster, a gente vê um pedal preto aí feito à mão, né esse pedal é para controlar, eu lembro aqui que ele me falou isso no outro set, na outra vez que ele me mandou o set ele usa para controlar o Multistomp MS50G, que acaba que vira um coringa ali para ele, né, ele pode colocar tanto preamps, né, amplificadores e tal, se ele for tocar em linha, mas também serve para ele alimentar aí o set dele com outras coisas, usar modulações, enfim, outros tipos de efeito que vira um coringa aí, esse pedal lindo, maravilhoso e por último, ele termina ali no Reverb Atmosphere da Joyo, um reverb custo-benefício bem interessante ele tem vários tipos de reverb que dependendo da ocasião aí, ele pode escolher o que ele quiser e muitas opções legais aí também para a ambiência muito obrigado Ricardo Júnior por mais uma vez você me mandar aqui seu set vamos para o próximo que é o Paulinho Santiago e que coisa linda, hein Paulinho, ó, antes de falar aí o que ele manda aqui para a gente essa guitarra dele, Squire, muito legal, ela é um azul que não é aquele azul metálico da minha guitarra, né que está aqui embaixo, hoje vocês não estão vendo ela direito, mas ela está aqui embaixo é a minha Tajima, que é Plast Blue, né, um azul mais metálico esse aí é um azul mais pastel, né, que eu acho inclusive mais bonito do que o azul metálico, né eu gosto das coisas um pouco mais discretas, se eu pudesse minhas guitarras todas seriam pretas ou brancas, mas bem legal aí a guitarra, tá inclusive o Paulinho também me mandou o set dele em 2022, tá ele fala aqui no vídeo que curte muitos vídeos e que não perde um obrigado mais uma vez, gente, vocês são lindos, obrigado, viu acabou de chegar para ele o afinador e o compressor então ele nem testou ainda, nem o afinador, nem o compressor no set dele, tá então vamos lá, vamos ver aqui como é que ele está usando, tá primeiramente ele vai ligar ali no afinador, né, a gente sabe que o afinador o ideal é que ele não sofra nenhuma interferência de nenhum outro pedal, né, de som depois ele vem para o compressor da Rowling, né, e ele tem ali já um compressor da Coco eu acredito que você vai curtir mais o som do compressor da Rowling, tá eu tenho esse compressor da Rowling, e o compressor da Coco, ele tem uma sutileza ali no knob dele de sustain, que às vezes tira um pouco a característica do som da guitarra às vezes atrapalha um pouquinho, não é aquela compressão limpa, vamos dizer assim, né se você joga os knobs ali muito para cima, você chega a mexer um pouco no som da sua guitarra, tá logo após ele tem ali o Morning Glory também, aparentemente também da Berdinase, né aparentemente não, também é o da Berdinase, ele tem dois botões aí, tá, de apertar muita gente pergunta isso aqui, tá, é porque um é para acionar o pedal, o outro é para dar mais ganho, tá ele tem esse diferencial ali embaixo a gente tem o Full Drive 2, o MOSFET, que é o drive da Fulltone, um dos mais conhecidos inclusive, né, ele e o OCD aí, da Fulltone, são os que mais a galera gosta, né ele tem um afinador bem no meio da cadeia ali também, que é o Chromatic Tuner ele pode usar tanto ele quanto o outro, tá acredito que ele comprou o outro para trocar esse afinador dele, né, o TU300 primeiro por conta de precisão, segundo por conta de velocidade de resposta e terceiro por conta do tamanho, né, ele consegue ali achatar um pouco no set dele o set dele ficar um pouquinho mais leve e menor, né depois ele tem esse pedal aí de volume da Rotone e logo após o 1981, que pedal, hein esse pedal é sensacional da JoyFX, ele trocou um nobe ali a gente vê que tem três nobes branquinhos e um grandão preto esse nobe preto aí, muita gente usa ele, para quê? para mexer, na hora que você está tocando, você consegue mexer com o pé, tá e isso é interessante, que se você olhar ali em cima, o flashback também tem esses nobes um pouco maiores e eu já vi muita gente mudar, não muita coisa, mas o tipo de delay que você está usando ali na esquerda você consegue mudar ali no flashback, tá outra coisa interessante que a gente tem no flashback X4 é que ele é um dos melhores delays nessa faixa de preço eu costumo dizer aqui que tanto ele quanto a M5 da Line 6, que é multi-stomp, né ela também tem ótimos delays e é mais ou menos o mesmo preço então são as duas melhores opções de delay, na minha opinião, nessa faixa de preço é o flashback X4 e a M5, tá outra coisa interessante é que ambos, tá, M5 e o flashback X4 saem estéreo e ele consegue sair dali em estéreo e entrar no reverb dele em estéreo, que é o RV5 e inclusive RV5 que eu uso até hoje, mesmo usando a HX Stomp e alguns reverbs da HX Stomp quando eu quero um reverb modulado, um reverb mais puxado, eu utilizo o reverb RV5, tá isso quando eu toco com 7, obviamente e o RV5 que entra em estéreo e também sai em estéreo, então ele consegue sair aí com som bem legal muito bom, parabéns e o Paulinho Santiago, coisa linda seu set, coisa linda sua guitarra também parabéns também pelas novas compras, né, os nossos pedais vamos pro próximo aqui que é o Samuel Fraga, olha que interessante aí o set dele, tá eu já falei sobre esse pedalboard, né, entre aspas aí, esse estrado, essa plataformazinha que ele tá utilizando é um chão plástico, tá, você acha isso aí baratinho, é inclusive maior, tá, dele tá cortada se você observar, tem duas ali, né, uma ligada na outra, ali em cima também tem uma outra ligação que tá a fonte dele ali, ó, encaixada e esse chão, ele é de encaixe, você vai encaixando um no outro, ele vai ficando maior, tá você tem como crescer e no caso dele aí, ele diminuiu ali embaixo, né, ele fez um corte pra que o outro pra que a ligação ali entre um e outro, não ficasse tão grande e não fosse tão pra baixo então ele fez esse recorte aí e ficou muito legal aí, muito interessante a opção barata, tá esse chão aí, ele é muito baratinho mesmo, é coisa de 5 reais uma plataforma dessa, você não precisa comprar um pedal board caso você não queira investir agora porque às vezes você prefere é igual no caso dele aí, investir em pedal, tá e ele até fala aí, esse é meu Humilde Board custo chinefício, né ele trouxe os pedais aí da China que são ótimos pedais, inclusive, tá ser da China ou não, não quer dizer nada às vezes é o mesmo pedal, porém com outros componentes, né mas ele trouxe aí esses pedais pra ter um valor menor e inclusive aí, não optando por ter como eu falei, a plataforma pra conseguir comprar mais pedais, tá ele vai mudar muito ainda esse board dele ele tá começando ele tinha uma H ele tinha uma Pod HD500 e ela deu um problema e ele fala também que o som da Pod era bem mais duro bem mais sintético ele tá sentindo bastante diferença no som agora que ele tá com o set dele ele mandou já fazer também um pedal bone na JoyFX mas ele colocou ali o B-Box, né o que é simulação do bebê pré-amp pra substituir até ele chegar e ele fala também que ele tá gostando muito do B-Box e ele não sabe mais se vai tirar esse pedal daí vamos lá vamos avaliar aqui agora esse set dele pedal por pedal ele inicia ali no pedal Hoey o pedal afinador dele depois ele vem pro joio de seis bandas equalizador ele é um equalizador bem legal um equalizador inclusive que muita gente usa mais pra tirar frequências abaixo de 100 Hz e colocar ali algumas frequências boas pra guitarra de 3.2 a de 800 também que tá ali entre o médio e agudo que muita gente gosta inclusive quando você usa uma guitarra extrato é legal você usar essa frequência de um em pouco pra você ter aquele som mais estaladinho enfim dá pra você fazer bastante coisa e outra coisa interessante aqui é que ele tá usando essa equalização antes do compressor ou seja o compressor vai comprimir o ganho que ele tá dando o mais comum é a gente usar o equalizador depois do compressor algumas vezes antes dos drives e algumas vezes depois dos drives se você quiser que ele tenha aquela opção assim de entrar melhor na mix tá mas aqui no caso dele ele preferiu utilizar antes e ele tem o compressor dele ali comprimindo mesmo assim essas ondas é claro que mesmo assim ele consegue dar ênfase no que ele quer mas o compressor depois comprime essas ondas também depois ele vem para o BB preamp o BB box já falei vai para o vintage overdrive que seria o tube screamer da Joy já falei desse pedal aqui também várias vezes no canal depois ele vem para o Joy splinter distortion um pedal nervoso de drive de distorção ele sobe ali para o buffer dele para que ele não perca nenhum sinal muita gente usa aqui esse Puri Buffer um buffer baratinho mas que te ajuda a empurrar mais ainda mais quando você está com essa ligação de vários cabos você deixa o som muito mais orgânico você não perde também aqueles agudos às vezes aquelas frequências que você perde sem um buffer do buffer ele está saindo para o tape delay é o delay da Rowling um pedal de delay inclusive bem legal nada contra ele assim é um pedal de fita ele tem um som muito legal porém você tem que regular ali na mãozona o tempo dele ali em cima ele optou pelo FC02 o reverb azul clarinho da flama e por último ele sai em outro reverb também que é o Eno Heavy são dois pedais bem interessantes mas a gente vê que ele está usando o Eno com um pouco menos de reverb um pouco menos de cauda e o FC02 com a cauda um pouco mais puxada muito legal gostei muito do seu set Samuel parabéns pelo seu início de set custos e benefícios como você mesmo falou mas vale a pena com certeza você sair de pedaleira meus alunos sempre me perguntam aqui mas se eu tiver só uma opção ou é pedaleira ou o set de pedais eu sempre falo set de pedais se você tiver condição claro de fazer um set com pré-amp e simulação de amp ou tocar em amplificador vale mais a pena o som de drive dos pedais não é substituível não tem como você substituir com a pedaleira ele vai ficar bem menos orgânico então parabéns aí pela sua mudança parabéns aí pelas suas novas percepções e agora a gente vem com Lucas Martins ele fala assim o borde dele ele fala aqui que o borde dele ainda está em construção mais um set em construção aí ele usa ampero aqui para amps modulações reverbs e delays muito legal vamos ver aqui as opções de pedal dele a gente vê ali que ele liga na fonte o pedal dele muita gente utiliza sim porque a fonte ela tem um corte de ruído entre aspas mas e também porque por ter aterramento às vezes nela então às vezes vale bastante a pena você fazer esse tipo de ligação também ele inicia ali no drop pedal de modulação a gente já conhece afinação em outras oitavas enfim outras notas suspender ou diminuir a afinação depois ele vem aí para o little wah não precisa nem falar que é um wah aí ele do little wah vai para ampero para ampero estomp 2 ele volta ali depois para o mitology da artefacts inclusive vem o trio da artefacts empresa brasileira já falei aqui até no vídeo passado acompanha o canal da darta que é muito legal canal deles no youtube muita informação interessante acredito até que é o próprio dono que posta lá então ele vem aí com mitology depois ele vem com lion heart e depois ele vem com doutor bug três opções bem legais drives brasileiros vale a pena conhecer todos os três pedais são muito versáteis também é uma marca inclusive que preza muito por isso por essa versatilidade queria destacar aqui o lion heart que desses aí é o que eu mais gosto assim por conta também disso da versatilidade você consegue fazer bastante coisa tanto com um drive mais soft um pouco mais clean mais crancheado quanto para um drive um pouco mais pesado gosto bastante sou até suspeito para falar e ali embaixo a gente vê os controladores dele ele tem um pedal de expressão da rotone e tem os foot switches que ele pode controlar e fazer bastante coisa em tudo que ele fala nos amplificadores modulações reverbs delays ativar desativar tempo enfim várias coisas nesse sentido parabéns o lucas martins pelo seu set muito obrigado por ter enviado e você que ainda não me mandou não perde tempo medida de um março arroba hotmail ponto com vamos ver aqui seu set eu gosto de ver também a evolução de vocês como vocês viram em alguns sets de hoje valeu galera tamo junto para lá Tchau!